Olá a todos do canal Hot Notícias, galera, vamos falar nesse vídeo aqui de Larissa Manoela e vocês já comentem aqui embaixo, apenas escrevam sim ou não, se vocês gostam de Larissa Manoela sim, não, vamos ver depois uma espécie de teste de popularidade para ver como é que foi a resposta aqui se tem mais sim ou se tem mais não, tá certo galera? e vamos aqui dizer nesse vídeo que ela acabou revelando que foi traída exatamente segundo o site Terra vamos detalhar essa notícia agora esta revelação veio durante o programa do Silvio Santos do SCBT que aconteceu neste domingo, dia 26 ela inclusive estava com seu atual namorado, Léo Cidade Silvio Santos, né, todos sabemos que adora pegar ali no ponto fraco das pessoas, né ele dá aquelas cutucadas até conseguir algo, não é à toa que ele é o melhor dos melhores, né você não tinha um outro namorado chamado João Guilherme? disse Silvio tinha, mas já foi quem terminou o namoro? perguntou Silvio foi um consenso, a gente resolveu terminar porque não estava dando mais certo e logo depois ela falou o seguinte eu terminei o namoro porque ele fez umas besteirinhas que eu não gostei eu não estou com dor de cotovelo, porque agora tenho o Léo sou muito bem resolvida, só tenho ciúmes do meu namorado agora é galera, então já ficou no ar aí essa questão, né e no final do programa, olha só o que ela fez ela colocou o chifre na cabeça com as mãos deixando bem claro, né ou dando a entender, como vocês queiram um pingo é letra, né nós sabemos que o João Guilherme teria traído o pessoal que estava na plateia e o próprio Silvio Santos ficaram chocados afinal de contas, né, eles eram uma espécie de casal aí de pombinhos e tudo mais e eram a sensação da web além de terem milhares de fãs disse, e aí, nem Larissa Manoela consegue escapar desse mundo que vivemos aí de tantas traições? é, Roti, tá difícil, né se nem as famosas estão escapando dos chifres, imagine nós, né? é, pessoal, essa era aí de WhatsApp, Facebook, rede social é tudo muito bom, mas existe uma facilidade também muito grande para as traições, né então, temos que ter esses cuidados aí ficar sempre atentos para não caímos em tentação segundo a própria Tice disse aqui, né que se a Larissa Manoela tomou o chifre quem dirá aí as outras mulheres mais normais, né se ela quer top, bom, enfim, encomenda aqui vocês concordam com a Tice? deixe seu like para o vídeo e se inscreve no canal porque aqui só separamos as notícias quentes as hot notícias